Boa noite, tio Chico e a todos da live. Tudo bem? Boa! Tio Chico, estou acompanhando a live que você está fazendo agora aí e realmente você está falando da Royal Infid é justamente isso. Eu estava afim de comprar uma Interceptor 650 e entrei em contato com a concessionária só que eu tinha visto o preço no site que eu acho que era de R$ 28 mil e o preço final dela está na faixa de R$ 32 mil, R$ 33 mil. E pelo que você está falando realmente da Royal Infid é justamente isso porque eu sou um cara fora da bolha, eu nunca tive uma moto no padrão da Royal e eu estava afim para poder fazer pequenas viagens, porém com um valor muito alto eu acabei desistindo da compra e estou preferindo buscar outras opções inclusive até algumas motos usadas aí com uma faixa de cilindrada de mais ou menos 650, 400 cilindradas para pequenas viagens de 200, 300 quilômetros mas é o que você falou mesmo, eu sou um desses clientes que acabou desistindo da Royal por isso é a questão também da manutenção ser muito alta então eu estou pensando em comprar uma outra moto mas da Royal Infid eu já estou fora já, acabei desistindo Obrigado, boa noite aí, abraço Tá vendo, Michel ou Michael, você vê, você está dando um relato de uma pessoa que é fora da bolha agora imagine, Kawasaki agora no final do ano vai lançar a promoção aí dando entre R$ 3.000 e R$ 5.000 de desconto ano passado eles deram desconto para a linha Z400 que é pau a pau aí com essa moto da linha Twin da Royal sendo que as Twins da Royal, alguns concessionários estão vendendo a R$ 36.000 alguns, tá? estão vendendo a R$ 36.000 e a Kawasaki pode, pode chegar a R$ 36.000, R$ 35.000 com desconto de uma Z400 o Cabral vai pensar assim, eu vou para uma Z450 de 50 cavalos ou para uma Interceptor de 47 sendo que uma é Kawasaki então é uma coisa a se pensar principalmente para as pessoas que estão fora da bolha obrigado pelo relato, Michael ou o Michael obrigado pelo relato obrigado pelo relato obrigado pelo relato obrigado pelo relato obrigado pela relato obrig Obrigado.